Oi, Sereza Mano, sou eternamente coisista, tá aqui pra jogar Driving Empire. Vamos começar um novo jogo de corrida que vocês gostam demais. Primeiramente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu não sei, eu só vou clicar. Olha só, eu personalizei a minha skin. Eu tô muito bonitão, né Sereza Mano, o que vocês acharam? Esse daqui sou eu, ó. Quem gostou já deixa o like. Agora eu tenho que dar um jeito de conseguir um carro. Vamos na correria conseguir um carro. Eita, eu errei a porta. Ô amigo, amigo, eu quero um carro, por favor. Vamos ver se eles vão me dar um carro bem legal, seres humanos. Vamos ver quanto dinheiro que eu tenho. Ih, seres humanos. Ah, eu já tenho um carro. Ufa, ainda bem, eu já tenho esse carro aqui que ele é meu. E aí, eu posso correr com ele. Vamos pra uma corrida então com o meu carro? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro não. Mas quando a gente vencer a corrida, nós vamos conseguir o carro. Ih, o que é isso? Não, não quero nada disso aqui não. E bom, seres humanos, olha só o meu carro. Que bonitão. Parece uma BMW, só que é incrível. Ih, ah. Agora, nós vamos rampar aqui. Nossa, a gente já tá a mais de 100 km por hora. A gente tá muito rápido, seres humanos. Nossa, vamos rampar aqui. Vai, carrinho. Você consegue voar. Vamos lá, voamos. Se eu não me engano, aqui tem uma corrida pra gente participar. Bom, seres humanos, eu quero correr. Vamos lá. Vamos começar aqui uma super corrida. Ele já tá começando. Enquanto isso, você aí já deixa o like. Que o negócio tá doido, hein? O Dama Edicodita vai sair acelerado. 4, 3, 2, 1. Foi, seres humanos. A gente já começou aqui a corrida e eu saí primeiro. Mas eu acho que nessa daqui é só eu que tô correndo. É mais uma corrida de treinamento. Pra ver se eu sou muito bom mesmo. Eu acho que eu sou, né, seres humanos. E se eu saí primeiro. Ih, eu tô ganhando muito dinheiro com isso. Eu já tô com 17 mil. Bom, eu vou ter que frear, vou ter que frear. Eu vou ter que frear mais de 200. Freia, 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 carrinho. Ufa! Eu consegui frear. Mandei muito bem, seres humanos. Vai, 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 carrinho. Você consegue. A gente já fez 25% da pista. Não tá muito longe da vitória. E o Dama Edicodita será o grande campeão. Ai, o que vai acontecer aqui? Ai, eu saltei de uma ponte pra outra. Que coisa de maluco. Freia, 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 freia. Ufa! Ainda bem que tinha essa parede aqui que não deixou eu passar. Boa! Peguei esse checkpoint. E lá vamos nós. Acelerados. Mais de 40% da pista concluída. E estamos correndo muito rápido. Muito mais rápido do que eu esperava. Porque a gente tá muito veloz. E já temos 18 mil. A gente vai conseguir comprar outro veículo. Ou até mesmo uma super motinha. Será que tem uma moto lá pra vender? Eu acho que sim, né? Comenta aí se você viu moto lá na loja pra vender, seres humanos. Porque essa corrida, ela tá doida demais, hein? A gente tá ganhando muito dinheiro com ela. E é isso que importa. E olha só. O carro ele não consegue passar de 271 quilômetros por hora. O que já é bastante rápido, né? Freia, 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 freia. Boa! Faz a volta pra cá. Faz a curva. Ai, quase bati no carro do amiguinho ali. E agora sim. Olha só, seres humanos. 80% da vista completa. E a gente tá vencendo a corrida. Faz a vida aqui, amigão. Ai, gente. Eu achei que ele ia se atravessar na minha frente. E acabar batendo no meu carro. Mas ele não fez isso. Ainda bem, né? Porque não ia acabar destruindo meu carro. Isso seria muito ruim. Freia, freia, freia. Ufa! Boa! Agora a gente vai pra cá. E já acelera muito. 91%. Então o trem aqui. Vira pra cá. Tá boa. E já acelera aqui. Ih! 94% já. O negócio tá doido. 97%. Vai, 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 vai. Eu seria o vencedor. Uou! Eu venci a corrida. Ganhei dinheiro? Eu não insisti eu ganhar dinheiro, não. Mas eu acho que eu ganhei, seres humanos. Eu não sei como que funciona. Bom, eu tô com 17 mil. Vamos ver o que que é isso daqui. Isso aqui eu não consigo. Eu queria ir pra loja. Vamos ver se eu consegui ir pra loja aqui. A loja dos carros. Vamos aqui. Teleporta. Ah, não tem como. E eu cheguei na concessionária, seres humanos. Agora nós vamos ver qual carro nós vamos conseguir comprar. Será que nós conseguimos comprar esse daqui? Esse daqui é bonitão, né? Esse daqui é mais bonitão ainda. Bom, vamos ver aqui. Se a gente não conseguir comprar nenhum carro muito legal, eu não vou comprar nada daí. Porque eu quero um super carro. Vamos ver. A motinha a gente consegue. Esse carro a gente consegue. Esse daqui também. E já é só esses que a gente consegue. E aí, seres humanos. E aí, tá difícil. Como que faz pra pegar esse daqui? Ah, a gente aqui precisa até 6 mil. É muito dinheiro, seres humanos. Como que eu vou conseguir dinheiro? Eu já sei. Eu vou fazer várias corridas pra conseguir muito dinheiro. E eu vou pegar um desses super carros aqui. E eu vou ser o ganhador de todas as corridas. Mas imagina eu com esse carro verdinho. Esse verde aqui é feio, né? Vermelho. Pode deixar azul mesmo. Olha só, esse aqui é bonitão, hein? Mas eu preciso de muito dinheiro pra conseguir esse. Então eu tenho que fazer várias corridas. Esse aqui eu acho bonitão. Esse aqui é bonitão, hein? 149 mil. Esse daqui eu acho que eu consigo se eu correr bastante. Acabei de chegar em uma outra corrida, seres humanos. E agora é só esperar alguém pra competir comigo. Vamos aguardar. O que que acontece? Eu consigo abrir as portas do meu carro. Nossa, deixa eu fechar, né? É muito ruim correr com as portas abertas. Vamos esperar alguém pra correr contra o ET da Metrucosita. Será que eles vão ter coragem de me enfrentar? E lá vamos nós, seres humanos, pra nossa primeira corrida. E olha só, o meu carro contra esse outro ali que parece ser super rápido. Mas eu acredito que eu vou vencer. Porque eu sou muito melhor. Sai pra... Ih! Eu acho que o carro dele anda um pouco mais rápido do que o meu, seres humanos. Assim, eu só acho. Porque ele saiu muito na minha frente. E isso não é nada bom pra mim, seres humanos. Ele... Ih... Lascou, hein, seres humanos. Eu acho que... Como que eu vou fazer pra mentir esse carro? Aí, aí, vai, 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 vai. Ah, o trapaceiro, eu tô em primeiro, seres humanos. Eu tô em primeiro. Sai daqui. Eu que sou o primeiro lugar. Ha! Eu sou muito rápido. Eu sou muito melhor motorista do que ele, seres humanos. Mesmo com o carro que anda mais rápido do que o meu. Ai, ele me passou. Ele não dirige tão bem quanto eu. Eu sou muito melhor. Olha só, eu fiz drift. Ele bateu. Ah, moleque. Vamos lá, seres humanos. Nós vamos vencer isso daqui. Porque... Ai... Não, 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 não. Não me passa, não. Ele bateu, ele bateu, ele bateu. Eu não bati. Uou! Será que eu vou conseguir vencer esse cara com esse super carro? Se eu conseguir isso, vai ser muito épico. Vai, 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 vai. Seres humanos, deixa o like pra eu vencer. Aí, boa. Fiz uma ótima curva. Enquanto ele deve ter batido acelerado. E eu tô em primeiro, seres humanos. Olha só isso. Ai, ai, ai. Freia, 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 freia. Vai, 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 carrinho. Freio demais. Ali eu me perdi, seres humanos. Mas pelo menos agora eu não tô tão rápido. E aí vai ser mais fácil de eu fazer essa curva pra cá. E agora eu faço essa curva pra lá. E eu já nem tô vendo mais o meu oponente. Porque eu sou muito mais velhão, seres humanos. Mesmo com o carro mais devagar, o Dama Etucosita é o melhor corredor desse jogo. E se você também acredita nisso, o like manda pra um amigo seu que nós estamos vencendo um super carro, seres humanos. Eu não tô nem acreditando nisso. Nós estamos em primeiro. Olha só. Ele não tá tão perto de mim não. Porque senão eu ia conseguir ver ele. Mas eu não consegui ver nada. E isso é muito bom. Porque aí a gente vai acabar vencendo ele. Não faz carrinho. Já foram 44% da corrida. E eu tô em primeiro. Contra um super carro que vai a mais de 300 por hora. Enquanto meu carrinho não passa de 270. Vai, 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 vai. Completei 50% da corrida. É só mais uma volta que eu preciso dar na frente do meu oponente. E isso não vai ser nada difícil não. Se o meu oponente continuar dirigindo tão mal. Porque ele não é muito bom motorista não. Enquanto eu sou o melhor de todos. Mesmo com o carro devagar, eu consigo correr muito rápido. Olha só isso. Irado, seres humanos. Vai, 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 vai. Não posso deixar ele me passar agora. Agora ele não pode me ultrapassar não. Porque eu preciso ser um campeão de todos os campeões. Pra ganhar muito dinheiro. E conseguir comprar um carro novo bem rápido. Ai, ai, ai. Aqui eu bati. Eu não posso perder velocidade não. Vai, carrinho. Acelera. Vai, 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 vai. Aqui é um péssimo lugar. Aqui é um péssimo lugar. Porque tem muita linha reta. E o meu oponente anda muito mais rápido do que eu em linha reta. Porque o carro dele é muito melhor. Muito mais veloz. E isso é bem complicado. 71% seres humanos. Eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu seria o campeão dos campeões dessa corrida. Quando eu corri contra um super carro. Uau. Isso vai ser muito legal. Vai, 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 vai. Ah, não. Ele me passou. Não, 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 não. Ah, não, seres humanos. Ele me passou. Eu não acredito nisso. Ele me ultrapassou no final, seres humanos. Não. Agora eu não estou tão feliz. Eu estou um pouco triste. Porque o carro dele é muito mais rápido do que o meu. Ele simplesmente me passou voando. E eu até me perdi na hora que ele me passou. Porque eu fiquei assustado. Eu não entendi. Aquele carro dele deve ter algum tipo de nitro. Eu não estou entendendo muito bem isso daqui. Mas tudo bem. A gente ainda tem chance de ganhar. Ainda falta um pouco. Quem confia que o Dameto pode estar bem? Se digita um nos comentários. Quem não confia, digita o número dois, tá bom? Vamos lá, seres humanos. Vocês têm que confiar em mim. Vai, 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 vai. A gente vai conseguir. Falta 5%. Eu só tenho que ultrapassar ele. A gente consegue se a gente dirige muito bem. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vai, acelera meu carro. Infelizmente, nós não conseguimos. Mas nós ganhamos 21 mil, seres humanos. A gente ganhou muito dinheiro. E o carro dele era um dos mais rápidos de todos. Mas nós conseguimos muito dinheiro. Isso é bom demais. E bom, seres humanos, se você aí curtiu esse vídeo, deixa o like. E clica num desses outros vídeos que tá aparecendo aqui na tela.